Rá! Mais um, mais um sim, por quê? Porque a gente é top, porque a gente bate metas de likes e a Adriele e a Beatriz que vos fala Traz fotos Tumblr! No quarto, na casa, na vida, na rua, enfim, vamos fazer fotos Tumblr hoje Bom meus amores, tudo bem com vocês? Se já gosta de fotos Tumblr, me segue lá no Instagram Bora chegar a 50 mil inscritos, fui desafiada por meus amigos e eles me desafiaram a chegar a 50 mil inscritos Então, bora mostrar que a nossa família é top sedução e bora me seguir lá no Instagram Chama as amigas, chama a família, me segue pelos fakes da vida que eu sei que você tem pra stalker o boy Vai lá e me segue pra gente chegar a 50 mil seguidores lá no Instagram Bom, vamos a fotos Tumblr, porque é o que a gente ama, não é mesmo? Então vamos, porque eu quero fazer fotos Tumblr com vocês Separei aqui os lookinhos Olha só que temos até pão de mel, tudo bom, meninas? Vamos fazer uma foto bem divertida Então tá aqui vários lookzinhos, o tênis já está aqui em cima da penteadeira, por quê? Porque eu não sei, também E vamos fazer fotos, vou começar com esse look aqui, olha E dessa vez eu já coloquei com acessórios, contudo, tem um cadarço aqui no meio Coloquei já acessórios, olha esse look bem babizinha Quero fazer ele na rua, não sei se vai dar certo Esse aqui bem trombadinha, esse aqui pra fazer com rosquinha Vou usar com essa mochilinha também Esse aqui, que é um camisão Bem E esse aqui também, que eu não sei se vai rolar Mas tá aqui Tem um sutiã aqui, gente, do nada Tá bom Bom, eu vou Minha fotógrafa tá confirmando se ela vai me ajudar Tá, minha fotógrafa vai me ajudar daqui a pouco Bom, gente, então eu vou fazer aqui Vou colocar aqui o próximo look em 3, 2, 1, volto Rá, lookzinho pronto Ó, gente, eu cortei essa camisa Que era do meu tio Cortei ela, fiz um strides Coloquei uma calça branca com um cadarço aqui Um chokerzinho, uma argola gigantesca e amarrei o cabelo Vou fazer essa foto lá fora, na entrada da minha casa Que é meio que na porta assim Estou torcendo pra luz tá boa Se não tiver tão boa assim, eu faço aqui na varanda Então simbora Pra quem não sabe, eu uso este tripé aqui pra carro, gente É com ele que eu tiro foto Eu grudo isso aqui em vidros, em madeira, etc E faz as minhas fotos Bota o telefone aqui e faz as minhas fotos Então é pra carro Eu recebo muita pergunta perguntando Pergunta perguntando Drei, qual o suporte que você usa e tal, tal, tal É pra carro, tá? Se você chegar e falar Eu quero um suporte pra carro Ele não vai entender nada Só pega e conta, tá bom? E também o meu tripé Mas isso aqui é pra colocar a câmera Pra vocês verem eu tiro umas fotinhas E o telefone que eu uso é este aqui Maravilhoso J7 E é com ele que eu faço todas as minhas fotos do Instagram É com o J7 da Samsung Amores, eu vou fazer essa foto aqui fora Vou fazer aqui Aqui no dedo E eu não sei Mas eu tenho que me mirar ali Bota na câmera Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tchau. Gente, resolvi fazer aqui também na escada. Tô morrendo de dó de sentar com a minha calça branquinha. Mas o que a gente não faz? Uma foto do Tumblr. Eita. E o celular tá aqui no vidro ainda. Amores, acabei de fazer fotos com esse lookinho. Agora curte aí as fotos. E também não se esqueça de ir lá no meu Instagram pra vocês verem essas fotos no feed. Tá bom? Então é isso. E eu já vi pro próximo look. Tcharam! Voltei com o próximo look com o bonézinho do amor da minha vida. E coloquei esse lookzinho aqui que eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ok. Esse short branco e esse cropped preto e branco assim. E não coloquei nada no pé porque vai ser daqui pra cima. Vou fazer ali na varanda. Vou fazer uma ali na copa, na bancada, nos banquinhos. E outra aqui na varanda porque a luz tá incrível ali fora, gente. Eu queria um carro preto na rua pra eu fazer foto, mas não tem nenhum. Não tem nenhum nessa rua. Se embora. Eu vou ficar sentadinha aqui. Acho que vocês estão me lendo, né? Tomara. Eu vou sentar aqui. É uma bancada na copa aqui da minha casa. E o celular tá aqui, ó. O celular tá aqui. Na bancada. E eu vou ficar aqui nesse ângulo. Mas não vai pegar essa parte feita, vocês estão vendo aí não. Vai pegar só uma parte aqui assim. Que eu vou tá bem espontânea. Peguei um copo do Starbucks. E uma capinha pra remeter o telefone. Que eu vou tá tipo bem espontânea, sabe? Simbora. Gente, como o sol aqui tá muito estourado, né? Porque são três da tarde e o sol aqui bate direto. Eu descobri esse lugarzinho aqui. Esse cantinho. E tô fazendo foto ali. Tirei foto. Nossa senhora. Tá calor, gente. Olha isso aqui. Isso a gente não conta. Gente, já fiz foto com esse lookinho. Agora confere aí como que ficou. Tudo editadinho. E vou trocar e aparece com outro. Lookzinho também, gente. Ó, é uma camisa que era do meu tio. Tô de short por baixo. Gente, eu vou mostrar um pouquinho dos shorts. Desse jeitinho aqui. E coloquei na cabeça a bandana. E vou fazer nesse cenário aqui, ó. Bom, gente. Resolvi também fazer foto no espelho. Então, eu vou sentar no chão. Colocar um tapetinho. Só que meu espelho, ele tá quebrado. Todo na gambiarra. Vocês tão vendo, né? Aí eu vou colocar ele aqui. Só vai pegar esse ângulo. Então, eu vou pegar aqui o tapetinho. E bora fazer a foto aqui. Amores, conferem as fotos que eu fiz aqui nesse cenário. E é isso. Bora trocar aqui pro próximo look. E já volto pra falar com vocês. Fui. Gente, tô aqui com o próximo look. Dessa vez, eu vou descer lá pra rua. A Maria vai tirar a foto pra mim. Eu vou usar pão de mel. Que são essas rosquinhasinhas assim, ó. E uma mochilinha marrom também. E tô com esse lookzinho aqui. Eu dobrei essa blusa. Por isso que ela tá grande assim. Acho que eu vou ter que amarrar ela lá atrás. E um short. E vou colocar essa mochilinha aqui. Gente, já peguei minha fotógrafa. E eu tô descalço na rua. Ninguém precisa saber. E a gente tá atravessando pra pegar um muro amarelo. Que é um pouco bonito dessa rua. O vermelho que é mais legal. Mas não vai combinar. Tem uma menina olhando pra mim. Mas tá tudo bem. Vamos tirar logo. É porque eu sou... Parece que eu sou uma novidade. Porque eu nunca saio na rua. Pera. Amores. Fiz as fotos. Tô voltando aqui. Maria foi pra casa dela. Mas já chamou ela de novo. Porque vou fazer outro lookzinho ali na rua. Pra aproveitar que a Maria tá aqui. Vou fazer um outro lookzinho. Que é o último. Este rosinha aqui, ó. Gente, é muito rosa. Vou fazer aqui. Gente. E o próximo look é este aqui. Coloquei uma bandaninha. Um short. Uma blusinha rosa. E vou fazer em alguma parede neutra. Branca. Não sei. Vou lá pra rua ver onde eu faço essa foto. Aproveita, Maria, gente. Maria rada nas fotinhas. E este é o último look. Se você já tá gostando deste vídeo, dá deixa o meu like. Inscreva no canal e me segue lá no Instagram. Que é onde vai ter todas essas fotinhas pra vocês. Então, deixa eu fazer a foto aqui. A gente foi atrás de um... De um o quê? De um portão branco. Pra fazer foto. Vai, Maria. Não existe. Não existe o seguro de vida no meu canal. Mas a gente tá... A gente tá totalmente no meio da rua. Porque a gente é o quê? A gente é incrível. Vou de uma foto na rotatória. Hoje eu tô pensando na rotatória. Olha que a rotatória deixa pra próxima. A seguro de vida a gente não tem mesmo. Tá? Gente, adorei as fotos. Confere aí. Que eu fiquei muito coisa. Ai, gente. Acabou as fotos. Eu finalizo aqui com o meu último lookinho pra vocês. Se você já gostou deste vídeo, gente. Clique em gostei. Se inscreva aqui no canal. E segue lá no Instagram. Hashtag rumo a 50 mil, gente. Bora que a gente consegue. 50 mil... Cadê? Então é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.